É o GM no beat, emplacado mais um Apotei pro céu, na esperança do dia chegar Escrevi no papel, que a minha estrela um dia vai brilhar Vi minha mãe chorar, por não ter uma condição melhor Meu pai se esforçar, com a determinação e suor Vou ser campeão, mostrar pro mundão quem que sou eu Sou motivação, e a superação pra quem sofreu Quero um torpedão, com a sanchação de saber que é meu Tô nessa missão, e aqueles que duvidam correr Vários sorriu no meu fracasso, poucos colocaram o abraço Esses eu nunca deixei de lembrar, não deixei de lembrar E quando eu me perdi no lago, eu dei vários pular do barco E mesmo assim não deixei de lembrar É só ter fé no chão, só ter fé e andar com Deus E a vez dele chegou, pode ir pra o próximo é Eu é só ter fé no chão, só ter fé e andar com Deus E a vez dele chegou, pode ir pra o próximo é Eu é só ter fé no chão, só ter fé e andar com Deus Um brinde aos merecedor, dos menor a leve é seu Apontei pro céu, nas peras a do dia chegar Escrevi no papel, que a minha estrela um dia vai brilhar E minha mãe chorar, por não ter uma condição melhor Meu pai se esforçar, com a determinação e suor Vou ser campeão, mostrar pro mundão quem que sou eu Sou motivação e a superação pra quem sofreu Quero um torpedão, com a sensação de saber que é meu Tô nessa missão, e aqueles que duvidam correr Vários sorriu no meu fracasso, poucos colocaram o abraço Esses eu nunca deixei de lembrar, não deixei de lembrar E quando eu me perdi no lago, eu tenho vários pulados no barco E mesmo assim não deixei de lembrar É só ter fé no chão, só ter fé e andar com Deus Um brinde aos merecedor, dos menor a leve é seu Boa fé, boa fé, boa fé Boa fé, boa fé Tchau, tchau.